Oi, amores, vocês estão perguntando por que eu sumi tanto? Eu estou aqui, mas preocupada com o seu sumiço. Sumi não, eu estou graxerando. Hoje eu fiz almoço, né? Porque aqui ninguém faz mais, se eu não fizer, ninguém faz. Fiz almoço, vou mostrar a vocês o que eu fiz. Botei umas verduras para cozinhar. Fiz frango cozido. Está um cheiro perfeito. Vou fazer macarrão, entendeu? Estou graxerando, estava agora lavando louça. Ai, gente, eu detesto lavar prato. Vai guardar, é a pior cor da vida. Vixe, eu me estresse, eu não tenho paciência. Dá para pegar os pratos, jogar tudo no chão, quebrar tudo. Enfim, eu estou sumido por isso, mas Matilda, eu vou gravar aqui, tá? Para vocês. É isso, né? Ela está tapando a perna, que faz Jesus. Enfim, está tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pela preocupação de vocês, pelas mensagens. Amo vocês. Ela tem os dotes culinários dela. Ela sabe cozinhar. Ela faz a comidinha dela. É isso, gente. Entendeu? Vou fazer suco no instante, gente. Eu não sei fazer suco. Principalmente maracujá. Olha, quando eu faço ralo, eu faço forte. Eu não sei fazer. Enfim. É isso, povo. Estou aqui, estou bem. Graças a Deus. Tá? Minha linda, já escovou os dentes hoje. Eu nem fiz isso ainda, gente. Acredita? Estava lavando o banheiro. Estava fazendo um bocado de coisa. Escova a boca no instante. Tem que comer, né? Tem que tomar um banho. Escova a boca, né? Tirar o bundum. Porque ninguém merece sentir o... É? Enfim. Você percebe que a mulher é uma dona de casa. Que tem dó de culinária. Quando você vê ela com um pano de prato no ombro. Entendeu? Não pode, gente. Mas eu ando com ele. Estou nem aí. Ah! Agora não pode mais nada. Agora veja. Gente, ia queimar aqui. Daqui a pouco o queimou. Gente, outra coisa que eu detesto. É isso. O guarda-prato. Vixe. Eu não gosto, não. Olha aí. Ainda pode passar no daqui a bit. Eu não tenho paciência para o guarda-prato. Ainda mais esse copo de manhã de festa. Que ela tem uns 300 desses. Vou mostrar vocês ali. Pera aí. Se não acharam que eu estou mitindo. Aí que eu vou mostrar vocês. Eu não detesto. Olha. Essa que ela tem aqui. Pera aí. Olha isso. Aqui. É tudo copo de festa. Estou lá atrás. Tem mais. Escondido. Mas ela faz coleção. Eu que sofro. Eu que luto. Gente, eu não estou mentindo. Não cabe mais. Bota aqui. Vai cair no instante. Não cabe mais. Não cabe mais. Não cabe mais. De copo. De festa. Não cabe mais. Eu não sei o que fazer mais. Eu vou tacar tudo no livro. O lixo escondido. Para ela não ver. Quando ela ver que eu estou aqui no lixo. Meu amor. Agora eu estou no medo grande. Porque eu botei aqui. Eu botei chuchu. Chuchu. Cenoura. E a batata. A batata é mais mole que o chuchu e a cenoura. Eu não sei. É. Eu estou com medo de a batata ficar mole. É. Vai cair. E a cenoura ficar dura, gente. O medo é grande. É. Fazer macarrão ainda. Gente, eu não sou fã de fazer macarrão. Não sei muito não, viu? Mas fica bom. O suco também não está tão ruim assim, não. Está horrível. Eu falei, gente, que eu não sou bom e fazer suco. Já é cheio de açúcar. Mas a comida está boa? Macarrão está duro. Macarrão está o que, Kaila? Duro. Cara de parro, viu? Olha esse que eu vou na minha comida. Macarrão está tão molinho. Eu falo de gosto, Kaila. Está bom. Está duro, não? Duro. Duro tua cara. Macarrão está molinho. Duro é você que não faz nada. Aí está duro mesmo. É duro. É pesado. Agora, veja, que ingratidão. O pessoal faz almoço e ela fica reclamando. Você está com... Olha o suco. Cara, eu não sei fazer suco. Mas o resto está bom. Mistura. Adoro. Oxi. Faltou pimenta. Faltou o quê? Pimenta. Faltou seu senso que você não tem. E você, né? Para fazer um suco ruim desse cheiro de maracujá. Por que não fez, linda? Por que não veio fazer? Caralho, levanta esse copo aí. Olha o fundo. Vira assim. O fundo. Virar o fundo assim do copo. Como tu virou no instante. Olha o que é açúcar, minha gente. Eita. Olha o fio. A diabetes agradece. E eu fiz um vaso, um balde de suco. Está na geladeira, né? Só esse não, fio. Vou de quatro maracujá, viu? Porque está podre. Sério. E o frango? Normal. Gente, eu fiz um desse aqui todo e tem uma panela desse tamanho, assim, de suco. Beba. Vocês que lutem para beber assim. Estou nem aí. Aí bebeu tudo. Botar calha em leite e açúcar. Que nojo. No vaso? Nem sonho, fia. Pode deixar ver o suco do jeito que está. Eu gosto assim. Fala que fraquinho. Ai, maluco. Oi, ícone. Oi, perfeita. Você acha bonita, né, amiga? Eu estou linda. Essa ela está mais ainda. Essa era bonita, sabia? Demais. Sempre achei, patroa. Agora... Olha um pouco de codorra para comer.